Salve, salve família, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um videozão de Free Fire E como você tá vendo, o meu já atualizou, né, galerinha? Hoje, dia 8 de junho, o Free Fire atualizou, mano, e se você ainda não atualizou, é muito simples, cara A primeira coisa que você tem que fazer, ó, tô no emulador, mas também funciona para o celular, tá? Você vai entrar aqui na sua Play Store, tá? E aqui na Play Store você vai pesquisar aqui Free Fire, tá beleza? Pesquisou Free Fire aqui, ó, vai estar o botão aqui atualizar Caso você esteja aplicando aqui e não esteja atualizando Você vai voltar aqui e vai vir nesses três pontinhos ou aqui desse lado Ou aqui nesse menu aqui Você vem aqui em gerenciar apps e dispositivo, tá? E você vai desmarcar a parte onde tem atualização automática, tá? Vai estar aqui atualizando a automática Você vai desmarcar ela, vai fechar tudo, depois vai entrar novamente E vai procurar por Free Fire aqui novamente e vai clicar em atualizar, beleza? Então dito isso, galera, agora vamos aqui para o vídeo, mano Vamos ver hoje nesse vídeo como que você vai fazer para... É... para você estar coletando aí o macacão Kanagawa, tá? É uma roupa feminina, a princípio ela está feminina, né? Mas ela pode ser... eu acredito que ela vai dar para usar masculino Eu ainda não resgatei o meu, deixei para resgatar aqui no vídeo E mostrar para vocês como que vocês vão coletar isso aqui de graça Caso você tenha aí token de Free Fire, ok? Beleza? Onde que a gente vai resgatar? É lá na parte de resgate dos tokens Mas primeiro vamos dar uma olhada aqui nesta McLaren E a partir de 300 diamantes que você recarregando, ó Você vai estar coletando ela aí a skin da McLaren P1TM Papaya, moleque Muito bonita essa McLaren, né? Você vem aqui, eu coletar, se você recargar 300 diamantes Você vai poder coletar ela e olha só, mano, que animação bonita Olha que carro top, né, velho? É a McLaren, moleque, brinca E ainda vai chegar também a skin, né? Do uniforme Para você estar usando o uniforme de piloto Parecido até com aquele que já veio em outro evento Que veio um de piloto de moto, né? Então pode ser que venha... pode ser não Vai vir mesmo aquela skin, tá? Eu vou estar mostrando aí para vocês como que vai ser essa skin Que o Morpheu, né, disponibilizou lá no Instagram dele Inclusive o Instagram dele, é só você pesquisar aí Morpheu E você vai ficar por dentro das novidades do mundo do Free Fire também Beleza, já peguei ela aqui, já vou equipar aqui ela Show de bola E agora vamos fechar aqui, loja do Desejo Esse evento já está aqui desde o dia 7, desde ontem, né? Dia 7 que chegou para você pegar a asa branca Essa skin aqui, né? Se você já pegou, comenta aí E aí, já conseguiu pegar? Gastou muito? Conseguiu? Que giro? Ou será que você fez como eu no último vídeo Onde eu peguei isso aqui, lá no final, no último giro, beleza? Aqui é a recarga da temporada do amor, né? Que começou também dia 7, a recarga da katana E essa katana é a temporada do amor Não tem efeito ela, não tem kit fit Não tem nada, mano É só uma katana, simples Vamos ver o que mais Grafitando Hoje é o último dia do evento grafitando Então se você ainda não pegou também esse pacote aqui, ó É o último dia, começando a partir de 9 diamantes Com 1.600, 1.500 diamantes Você consegue zerar, pegar ali os 3 itens facinho, beleza? 620 diamantes que você consegue pegar, beleza? Vamos coletar aqui, isso aqui Que eu acabei de pegar ali, né? E agora vamos lá, saber onde que você vai pegar A skin A skin Macacão Na Como que é? Nagawa Tá, mano, vamos lá Você vem aqui em loja Clicou em loja Você vem pra cá em coletar, tá? Ele tá aqui nessa aba Coletar Token de Free Fire, mano Isso aqui são as coisas que mudaram, tá? Ainda não chegou nenhuma skin aqui do Cubo Tá? Essa semana Tá previsto que essa semana Ou na próxima Chegue a nova skin do Cubo Provavelmente Então muita gente especulando Que vai ser aquela skin É... Do bonequinho, né? Do tijolinho Talvez ele que venha pra cá Mas ainda tem outros skins Que podem chegar aqui, tá? Comenta aí qual que você acha que vem pra cá Fragmento de Cubo Ainda não consigo editar E aqui que tal? Kanagawa É uma skin feminina Tá? Essa aqui é a skin Vamos equipar ela toda aqui Olha só que bonitinha, velho Da hora, né, mano? Bonito até Olha o chapéuzinho aí que da hora Chapéuzinho Esconde capacete O óculos O óculos Eu achei muito fofinho esse óculos A parte de cima Esconde colete também Que é essa camiseta por baixo Tá? E aqui Ou a parte de baixo Que é do macacão, né? Ele é separado Apesar de que é um macacão, né? É junto Mas você fazer combinações com ele Separada E aqui o sapatinho É 50 100 200 250 tokens Você consegue pegar ela completa Vamos pegar já ela completa logo aqui A gente equipar E ver como é que fica Ela no lobby E também ali na parte de entrada do Free Fire Vamos ver aqui Vamos coletar Vamos coletar Prontinho Já estamos com ela Token de patente Não atualizou nada Depois da atualização Token de guilda Também já zerou, né? Você já pode pegar aí Os tickets de diamante O stick de arma royale Aqui pelo token de guilda Assim também como o cartão de mudança de nome Se você tiver 79 80 diamantes Você consegue pegar aqui o cartão Caso você tenha Token de guilda Beleza? Token animal de papel E token esfera azul Token de mídia Aqui por enquanto Tá tudo ok Na parte normal Aqui no novo A gente não tem Nenhuma novidade ainda Tá? A mesma coisa também Aqui na moda Ainda tá tudo ok A esperança minha Quando eu entro aqui Nessa parte da moda É clicar aqui na moda Vim na calça E aqui aparecer a calça angelical Mano Mas Só que não, né? Então vamos lá Vamos equipar agora aqui Vamos pegar um personagem feminino Pra gente equipar a roupa Tá? Vou pegar aqui a A Moco Vou fechar aqui Vou equipar ela aqui Deixa eu ver Já tá escolhido Selecionado e equipado Agora eu vou aqui no cofre E vou equipar a roupitia Nova que a gente pegou Tá? Cadê aqui? O chapéuzinho Equipar ela completa Olha que da hora Mano A roupinha Ficou muito top Muito top Hein cara Como eu disse Aqui a parte de cima Oh caraca Eu troquei Ó A parte Deixa eu equipar tudo de novo Agora vamos trocar Só a parte de baixo Pra ver como é que fica Ali Deixa eu colocar Colocar essa calça Aqui ó Olha aí como é que fica Ela separa Fica tipo uma jardineira Mas tem a parte de cima Fica muito legal Vai dar de fazer umas combinações bacanas Aí quem gosta de jogar Personagem com menino Vai dar de fazer umas combinações Muito da hora E o tênis também Eu achei muito bonitinho Esse tênis Tá? Olha aqui Da hora velho Top né Então é assim que você vai estar coletando Caso você tenha tokens Tá? E agora ó Olha aí como ela ficou Ficou da hora né cara Curtiu? Já deixa aquele likezão aí Pra estar ajudando a gente aqui Se inscreve no canal Se não for inscrito Ativa as notificações Pra você não perder os próximos vídeos E é isso galera Eu vou ficando por aqui Ah deixa eu só mostrar outra coisa Que mudou aqui mano O menu aqui da configuração Depois da atualização Também mudou Beleza? Se você quiser ver mais novidades Aqui Mais notícias A respeito aqui Da nova atualização Galera Comenta aí Que a gente vai estar gravando Outro vídeo De acordo com o que vocês mais Pedirem aqui nos comentários Ok? Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus E eu Fui galera E aí E aí E aí E aí